Eu descobri que sou uma pessoa que lava os dentes na base do pânico. Vou explicar. Só de pensar que as cáries podem chegar aos meus queridos dentes e eu vou ter que me sentar na cadeira do dentista, eu vou logo a correr lavar os dentes. Eu nem consigo pensar, sei lá, tenho medo como que ela dira ao dentista, não sei se sabiam isto sobre mim. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que é o vídeo do quadro que eu mais gosto de gravar aqui no canal. Agora, gosto muito. Não sei se é o que eu gosto mais, mas é um que eu gosto muito. E então, como já perceberam de certeza, viemos para o Full Face of Coisas que já tinha aqui no mês de Maio. E então, antes de começarmos, antes de começarmos, não, antes de passarmos para o vídeo, eu vou começar por pedir, se ainda não subscreveram aqui o canal, por favor, façam-no aqui abaixo. Bastará só clicar no botãozinho que ainda estará a brumar. Não se esqueçam também de clicar like aqui no YouTube, que é super tão mega importante. E se depois de tudo isto, ainda tiverem tempo e quiserem um pouco de paciência, vão também lá ao meu Instagram, que eu fico-vos super agradecida. Então, para hoje, como vocês à partida já perceberam, já perceberam aí pelo terminal, eu hoje já vim com uma ideia muito estabelecida de que eu queria uma cena assim, bem laranja, bem tchararararara. Não sei se vai combinar com a Mika que eu desiste, a Mika, a Mini, que eu decidi vestir, mas we shall see. E então agora vou-vos deixar com a Sara, que foi às compras, antes de sentar aqui. Estamos a começar as compras. Desta vez vamos começar de cima para baixo, porque eu tenho mais ou menos noção que eu quero fazer uma coisa meia monocromática, cor de laranja. E eu sei que eu vou querer escolher este blush. E de batons eu estava a pensar que podia usar aqui também este gloss, que também cai a ser da Pixi, apesar de eu não estar patrocinada pela Pixi, ok? Eu quero fazer assim uma cena mais alaranjada, mas por exemplo com um fundo bem nudo. Eu vou sem vergonha nenhuma usar este natural, que é o que eu estou a tentar acabar este ano. Já agora podemos escolher aqui um qualquer bronzer que já não se use há algum tempo. Talvez aqui o Butter Bronzer não seja uma má ideia. Não sei se não estou a usar sempre coisas que eu estou sempre a usar. e este iluminador aqui da Fenty. É assim uma ligeira vibe, cor de laranja. Vai ser escolhido. Eu não vou mentir, que eu já tinha mais ou menos noção da paleta que eu queria usar, que não é esta, mas lembrei-me que eu tenho esta aqui também da Huda Beauty, que raramente usei. Mas ela tem aqui uma cor que é esta aqui do cantinho, que é assim um cobre, que pode funcionar bem com o laranja. Por isso eu vou deixá-la... Ai meu Deus, desmaiou. Não sei se vamos usar, mas ela vai ficar aqui com os amigos. Seguimos para a gaveta das paletas. Ah, eu não tirei uma máscara de pestanas. Vamos tirar estas coisas daqui. Eu tinha pensado usar esta paleta da NYX, na verdade. Porque ela tem aqui este amarelo torrado e estas cores assim, que são mais na onda dos laranjas. Não sei se vai ser tão laranja como eu tinha antecipado. Aqui, nesta gavetinha. Não sei, não sei mesmo. Estava a pensar que podíamos usar este corretor de olheiras de Bourjois, que eu comprei porque toda a gente falava muito bem da base, e eu acabei por comprar o corretor de olheiras, mas não fiquei assim particularmente fã a primeira vez que eu usei, mas vamos deixar ali. E de base... Ah, eu vou ter que usar esta. Esta aqui, que toda a gente e um par de botas agora falam na internet. Falta aqui escolher um pozinho, mas eu acho que sem surpresas... Não é sem surpresas, vou estar aqui a escolher este do RCMA. Estava aqui a olhar para esta cena que nós vimos aqui há poucos dias no site... No site não, no vídeo em que estávamos a testar a maquilhagem da Shiglam. Talvez vá tentar fazer uma misturada da base com isto, para tentar fazer uma pele bem summery. Falta uma mascarazinha de pestanas. E eu estava a pensar que tinha aqui algumas estacionadas, que já não usei nesse tempo, tipo esta. Não sei se isto ainda se vende. Vamos estar a usar que ela é muito, muito velhinha, e acho que temos tudo. Vamos começar pela pele. Eu estou muito enteiasmada. Vamos fazer aqui uma misturinguinha. Eu vou só, antes de fazer a mistura, tirar aqui uma toalhita, que é daquelas de limpar os rabinhos das crianças. E vou limpar aqui a minha paleta, porque eu já não pegava nela há muito tempo. Vou secar. E vamos então estar aqui a fazer a nossa misturenga com esta base que escolhemos todos juntos, que é a Infallible 24 Hour Fresh Wear da L'Oreal. A cor que eu tenho é o 130. True Beige. E eu vou pôr assim, tipo, dois pães, três. Se calhar é muito, porque eu não vou usar isto tudo. Estou sempre a exagerar. Com um pouco desta cena que eu tinha mostrado aqui há dias, no vídeo em que estava a testar novamente maquilhagem da She Glam. Isto chama-se She Glam Sun Kiss Body Highlighter. E a cor é o 102 Eros. Eu vou pôr assim, tipo, um e meio. E vou tentar misturar aqui com aquele pincelzinho. E vamos lá ver o que é que isto dá. E vamos todos juntos descobrir. Eu acho que vou voltar com esta ceninha. Se calhar tirei a mais. E o pincel. Ainda não vou já estar a fazer o correto de olheiras, nem nada disso. Mas vou tentar aplicar aqui na zona do iluminador para trazer, tipo, mais luminosidade. Como o pincel ainda está sujo de base, pode ser que a coisa se dê bem. Que eu, no vídeo, disse que não tinha gostado muito. Mas depois, quando estava a editar, pensei Uau! Aquilo até ficou assim uma cena bonitinha. Mas, se calhar, agora já estamos a ir too far away. Bom, a próxima coisa que nós vamos fazer é usar o blush que inspirou todo este look. É da Pixi. Chama-se On The Glow Blush. A cor que eu vou usar chama-se Juicy. E ele diz que é um Hydrating Solid Cheek Tint. Use On Cheeks and Lips. Ou seja, é para usar nas bochechas e nos lábios. Eu vou já hidratar um pouco o lábio. Até chegarmos à hora do batonzinho. Mas, eu vou estar a aplicar com o pincel na mesma. Eu usei também já este blush numa das lives que fiz com a Rita e fiquei particularmente fã desta cor. Eu tenho mais duas cores. Não sei se vocês conseguem ver ali atrás. A Pixi gentilmente enviou-me estes produtos. E, então, estou muito curiosa de ver como é que funca com este look bem alaranjado. Eu adoro. Tenho imensa pena que vocês aí não consigam ver tão bem como eu vejo aqui porque esta luz rouba sempre um bocado. Mas, acho que esta cor de blush para além de ser muito fácil de aplicar dá-se um ar de Uhul! Estou de férias! Incrivelmente fabulosa! E, então, tenho muita pena que não dei para ver porque é que depois na fotografia funcione melhor. Vamos, então, agora aplicar o corretor de olheiras. Acho que não vamos querer aplicar mais nada em crema até porque não comprámos. Mas, eventualmente, voltarei a aplicar um pouco mais de blush até porque não trouxe blush em pó e vou querer, assim, uma cena mais tchana. Espero não apagar muito. Dizer só que o corretor de olheiras chama-se Bourjois Healthy Mix with Vitamin Mix e a cor que eu tenho é o 51 Light. Deixa-me só agitar isto, que isto é um bocado velho. There we go! Eu que achava que não gostava deste corretor de olheiras e hoje estou a adorar, assim, tipo, a pele no overall. Vou só fixar um pouco do corretor de olheiras com o pó que comprámos juntos e vou fixar aqui também na zona onde vou aplicar o bronzer só para não ficar com uma esvalada de bronzer. Vamos passar para o bronzer que comprámos todos juntos e foi aqui o Butter Bronzer da Physicians Formula e vamos aplicar para ficar levemente beijados pelo sol. Está-me agar. Continuo a adorar este bronzer. Só dizer-vos que isto aqui, na verdade, para vocês veem, não é uma mancha, é na verdade um tufo de pelo que faz com que pareça que o bronzer pigmentou mais aqui. Mas eu tenho aqui pelos que vão desde a sobrancelha até o cabelo. E agora vamos usar um pouco do iluminador que escolhemos todos juntos. Eu tenho a impressão que nós vamos estar a usar este iluminador em mais sítios do que o normal, tal como o bronzer. Vou aplicar agora aqui um pouco. Uau! Corre-se! Here we go! Vou-vos aproximar tipo um tantinho só para vocês verem melhor os meus olhos e vamos começar com o bronzer porque nenhuma das palimbras que nós trouxemos tem uma cor que eu gostava imensamente de usar no côncavo. Vamos lá então? Vou usar aqui um pouco do bronzer com uma minha cor de transição. Mas eu não sei se não vou mesmo tirar aqui um pitiquiti só um pitiquiti de nada mesmo com a esponja aqui direto neste coisinho só mesmo para criar uma base mais molhadinha só para termos certeza vou tentar não abrir muito para depois não entrar lá nas linhas vou tentar ver se vai com o pincel ou não vou usar aqui esta paleta da Bright's que comprámos juntos vou usar uma mistura desta com esta aqui as duas do ladinho e vou aplicar por toda a pálpebra móvel agora vou voltar com a mesma cor esta aqui do cantinho que é mais laranja aqui da paleta e vou esfumar a remoção aqui do bronzer que aplicámos no côncavo com a cor laranja da pálpebra com o objetivo não é fazer tipo um cut crease é mesmo tipo um smoky laranja fabuloso estava eu aqui a pensar que afinal usámos esta paleta há pouco tempo nestes mesmos vídeos foi sem querer não era a minha intenção olha peço para a região vou agora para a pálpebra inferior fazer a mesma mistura desta cor com esta cor aqui e passar por toda a pálpebra inferior para que o laranja seja também evidente agora vou tentar fazer uma mistura dos amarelos deste amarelo aqui bem assumido e deste que é um amarelo mais torradinho e vou só tentar aplicar aqui no cantinho interno ele vai ser uma base na verdade ainda não desistimos voltamos com o iluminador e passamos por cima deste amarelo para dar assim aquele up no visual vou também com o iluminador usar aqui para o osso da sobrancelha o braçalha está aqui a pensar desculpem as mãozinhas e para não dizer que não usamos a segunda paleta que trouxemos ela chama-se Huda Beauty Gemstone Obsessions e eu vou usar então aqui esta cor do cantinho se for em pé é a última aqui deste lado só que não vou arrastar vou dar assim tipo pancadinhas em cima do laranja com o dedo mesmo só para dar assim um vou tentar pôr também um pouco desta aqui pensava que não ia fazer nada mas até acabou por dar assim um efeito bonitinho não vou mexer mais nas sombras vai ser só assim eu lembrei-me há bocado que tínhamos usado esta paleta da NYX porque ela ficou assim que parece giz meio patch e às mechas como tínhamos ficado na outra vez azul e vamos então agora aplicar a máscara de pestanas eu estou a usar esta aqui da Urban Decay que comprámos juntos que se chama Trouble Maker já não me lembrava que gostava desta máscara assim ela já está bem sequinha vou confessar mas casou bem assim com o look vamos agora só dar novamente um checker antes de terminarmos com os lábios aqui com o blush só dar aqui mais um pam 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 porque eu acho que está a pedir temos que depois aqui esfumar bem e tal mas fica muito bonito eu tenho tanta pena que vocês não consigam ver da mesma cor que eu estou a ver na vida real mas bem eu estou cada vez que eu uso este blush eu fico a gostar ainda mais dele em especial desta cor as outras duas não fazem tanto a minha cena mas este eu até vou pôr aqui um tantinho no nariz vamos então agora terminar todo o look com as duas coisas de lábios que trouxemos eu já tinha aplicado um pouco do blush que dá também para os lábios e agora vou começar por aplicar o lápis da NYX na cor natural e vou preencher um pouco também os lábios e depois vamos terminar com este gloss glox desculpem com este gloss da Pixi que se chama Lip Lift Max na cor Sweet Nectar ele é um laranja assim também com uns brilhinhos dourados vai ficar assim mais monocromático e ainda de perto e de pertinho mostro-vos o resultado final eu estou muito contente não fica nada bem com isto que eu tenho vestido mas era bem isto que eu tinha imaginado e o vídeo foi isto eu espero muito que vocês tenham gostado eu vou ter de confessar que eu fiquei muito feliz com o resultado final era bem próximo daquilo que eu tinha imaginado mas uma vez tenho super pena que pelo menos ali parece-me que eu estou bem mais pálida do que estou na vida real eu adoro o blush e gostei desta vibe agora que estou a pensar o último vídeo destes também foi na cena peso e hoje eu decidi mandar-me para o cor de lanja mas era uma cena que eu queria muito fazer e então cá estamos repiscamos algumas coisas mais recentes algumas coisas mais antigas e acho que foi aqui uma boa combinação eu quero agradecer-vos de coração gostarem desse lado e dizer-vos sim mais uma vez me podem continuar a seguir lá em todo lado no facebook no instagram e por favor não se esqueçam de subscrever aqui o canal de fazer like aqui no youtube que é tão importante mais uma vez muito obrigada de coração por estarem aí e eu vejo-vos no próximo vídeo eu tive aqui a tirar uns pelos das sobrancelhas e agora estou com vontade de fazer assim e dói-me a garganta I get like that ficámos sem testa there we go se calhar não precisamos estar tão perto tchau tchau